Música Dom Virgílio do Carmo da Silva STB, Russo Serrano e Católica, Ato Rafon An e a Caridade no Comunhão. Arcebispo, ralo a Pelluné durante a celebração, festa, solenidade e maculada da concessão. Música Loro mual o fulano dezembro, mudar loro Nossa Senhora Imaculada da Concessão, Tamba ia lorone, santa-se decide dogma Imaculada da Concessão Niang. Ia celebração loro Nossa Senhora Imaculada da Concessão Niang, Arcebispo, arquideucese metropolitano dele, Dom Virgílio do Carmo da Silva STB, apelaba cristão católica e a Timor-Leste, Ato Rafon e de Ida Gniang, notar confiança a tua família e a deite e a creda católica. Ato I celebra a Loro Móquina, saiba bem-vindo da Baita Rússia, Ato renova a tua coragem, Ato Ute de confiança, Ato recupera, Comunhão, fraternidade, Comunhas, Deus te chama a grande força, uma ajuda, coragem, Deus te chama a grande força, me ajuda, me acompanha, mas que, eu entrei de minha, não concorda a minha rosa, nós é o maior homem de tudo, que é filho de cá, que eu cédei , me ajuda, me ajuda, me ajuda, tudo ama a minha rosa, E a celebração imaculada da Conceição Nemos, Ralo Renovação, Bodas de Pratas, Bama Adresira, Rússia Congrega São Franciscana, Canociana, Noce Lutã, onde continua a ser a vida espiritual e a sacerdotal. Gasparina de Souza, Ferdi Soares, Xiamen.